Música Ao vivo e sempre de volta, sejam bem-vindos, o Ronda está começando agora. Vamos começar bem uma semana com muitas informações. E, aliás, já partindo para dentro dessas informações, eu quero te perguntar, você já foi abordado pela polícia militar no seu bairro, na sua cidade? Porque nós não estamos falando apenas para Linhares, não. Já foi abordado? Nessa semana, nosso jornalismo vai falar sobre abordagens policiais. E eu quero mostrar um exemplo que está nas redes sociais hoje, ganhou as atenções de todo mundo. E é claro que foi pauta também, na última semana do nosso programa, abordagens policiais, casou com um vídeo que está bombando na internet de uma abordagem feita pela Polícia Militar de Minas. E eu quero mostrar agora. Ao longo dessa semana, você vai ver isso. Eu já tenho esse vídeo, eu posso mostrar? Dá só uma olhada. Isso aí é uma abordagem policial de Minas Gerais. Os policiais estavam diante da seguinte situação. Essa mulher aí estava desacatando, ela está precisando de um atendimento em saúde e é médica. Atendimento em saúde ao filho dela. Filho dela vai chegar aí, ó. Enquanto isso, você está vendo a abordagem policial. Um chega, tenta pegar o braço, ela não quer dar o braço. Aí o policial coloca uma perna ali do lado do popozão da mulher. E, aliás, a busanfa dela acaba aparecendo, né? E está na rede social também. O que eu quero saber... Olha o filho chegando. Faz isso não com a minha mãe, mas o crime já estava praticado. Quem está de olho nessa abordagem é o doutor Oswaldo Ambrósio. Daqui a pouco, Direitos e Deveres, para você que está no Ronda na TV. O que eu quero saber é, essa abordagem foi prudente ou não? Nesta semana eu vou mostrar, a Polícia Militar de Linhares vai mostrar uma abordagem. Olha o filho, rapaz. O cara fica ensandecido. Ele quer que... Liberem a mãe dele, mas ela já tinha desacatado. Desacatado. Isso, quem diz, é exatamente quem estava para ser atendido nesta unidade de saúde. Aí chegam reforços, não é? De guardas. A segurança também chega. E aí, a situação só foi resolvida depois disso. E a mulher acabou sendo levada para a Polícia Civil, para uma delegacia da região dela de Montes Claros, Minas Gerais. Por que eu estou pegando o exemplo lá de Montes Claros, Minas Gerais? Porque é um exemplo de abordagem que nós precisamos mostrar e as autoridades precisam dizer. É uma abordagem prudente, sim ou não? Era uma mulher e dois policiais homens estavam fazendo a abordagem. Será que foi prudente? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Ó, nossas abordagens também vão ao BNH. Porque teve uma apreensão de menores que estavam em um baile funk. Eu também quero adiantar essas imagens para os nossos telespectadores. Eu já tenho essas imagens aí. Se tiver, pode colocar no ar. Porque na rua Luiz Cândido Durão, no bairro BNH, essa rua aí, estava funcionando um baile funk. A polícia chegou e acabou com a festa porque estava rolando uma droga. É o que a polícia diz. Daqui a pouco eu vou contar a história e vou mostrar. Olha aí o que foi aprendido, ó. Baile funk, tudo bem, né? Agora não pode rolar droga e rock and roll, né? Não sei se a terceira pessoa também rolou. Mas rolou droga, dinheiro também rolou e rock and roll. Então tá, daqui a pouco nós vamos abordar isso aí para você que mora no BNH e para todos da cidade de Linhares que nos acompanham. É assim, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. E interaja com a nossa equipe lá no Facebook, hein? Facebook do Ronda Bombando. Muita gente pedindo lá, ó, me aceita, me aceita. A minha equipe está pronta agora para aceitar você que quer acompanhar o nosso programa. E depois daqui, as matérias que serão dadas aqui no nosso programa já estarão lá no Facebook para você acompanhar, avisa para o seu vizinho, para quem está nos lugares mais distantes do Estado e do Brasil. Avisa para eles lá. Daqui a pouco você vai ver as abordagens policiais do Ronda na TV no nosso Facebook. Vai lá, aproveite. Agora, lembra do caso da escola Caboclo Bernardo, que na última segunda-feira estava em chamas? Nós procuramos saber, junto à Prefeitura Municipal, o que é que foi feito. O que é que já foi feito de providência para que as obras de recuperação começassem? Será que já começaram as obras de recuperação nessa escola? E o fechamento nós já demos aqui na última sexta-feira. Foram menores de idade que colocaram fogo na escola porque não queriam estudar. Pensa nisso. As informações. Põe no ar. O trabalho de reparos na escola Caboclo Bernardo já começou. Obras de recuperação de salas alcançadas pelo fogo seguem desde a semana passada para amenizar os efeitos de um incêndio registrado nos últimos dias. A Secretaria de Educação disse que, por causa dos laudos, que ainda não ficaram prontos, não dá para garantir que o ano letivo começará nesta unidade de ensino. O que está recebendo muita atenção é uma laje que fica na Secretaria da Escola, o lugar mais danificado pelo fogo. O valor da obra, até agora, é considerado indeterminado, porque não se sabe se serão feitos apenas retoques ou se serão necessárias demolições das áreas mais afetadas. Enquanto a Prefeitura corre para salvar o ano letivo, o desfecho dos menores foi mesmo na décima-sexta delegacia regional. Os seis envolvidos têm entre 12 e 13 anos. Em depoimento acompanhado pelos pais, a polícia descobriu que os menores tinham que frequentar a escola por ordem judicial. Por causa da obrigação de ir à unidade de ensino, eles resolveram colocar fogo na escola. Veja neste vídeo mostrado na semana passada que três adolescentes aparecem nas imagens do circuito de segurança que eles destroem minutos depois de invadir a unidade de ensino. Todos pertencem a famílias evangélicas da cidade, e imediatamente foram reintegrados a seus lares. A rotina dos adolescentes acusados de terem ateado fogo na escola Caboclo Bernardo já mudou. De acordo com a família, eles vão frequentar mais assiduamente tanto a escola como os caminhos religiosos, caminhos da igreja. Mas de acordo com o delegado que registrou a ocorrência e tomou o depoimento dos adolescentes, eles também vão ter que frequentar o Ministério Público da cidade de Linhares. O trabalho de recuperação de dados dos alunos e professores consumidos pelo fogo já começou. É um absurdo, né? Eles colocaram fogo lá porque não queriam estudar. A justiça determinou, olha, você tem que ir para a escola. Aí de repente eles dizem, ah é? Eu vou ter que ir para a escola? Aí colocaram fogo lá na unidade. Os pais ficaram atônitos, né? Não tem culpa nenhuma disso aí. Mas acabam respondendo por eles, né? Porque tem entre 12 e 13 anos. Aí não tem jeito. Mas eram de famílias evangélicas. O que nós lamentamos ainda mais. Mas isso pode acontecer lá também, viu gente? Tem, acho que não acontece não. Tem gente que acha que não acontece em famílias evangélicas um negócio desse. Lê do engano. Ó, daqui a pouco de volta eu quero trazer informações de um empresário que foi assaltado lá em São Gabriel da Palha. Eu tenho imagens, inclusive, da ação dos ladrões. Daqui a pouco eu mostro. De volta, então, olha só quem eu estou recebendo, o doutor Oswaldo Ambrósio. Ele vai falar sobre o caso da médica que estava sendo abordada pela polícia. E nós queremos saber o que é prudente e o que não é, né, doutor Oswaldo? Seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Zé, estar aqui mais uma vez. Olha só, Zé, entenda bem. É uma lástima, né? Uma médica ao chão, ao ponto de ser algemada e levada até a autoridade policial. Entretanto, Zé, muitas das vezes a gente acaba realmente vendo, por desespero, uma pessoa, na verdade, ao invés de agradecer ao policial, de chegar de uma forma mais adequada, acaba por ofendê-lo e muitas das vezes o camarada ali está trabalhando, está no fim de uma escala, já trabalhou a noite toda, então está irritado. E ouve essa ofensa, doutor Oswaldo? Eu vou mostrar a imagem. Mostra lá. Mostra lá que... Vamos lá. Polícia de Montes Claros, Minas Gerais. Gente, e essa era uma unidade de saúde. A médica levou o filho, que está mancando, ele vai aparecer daqui a pouco nas imagens, querendo o atendimento. Dá só uma olhada. Mas ela falou um monte ali, tem testemunhas e tudo, que ela desacatou. Aí a mulher foi jogada no chão e os policiais tentando pegar o braço dela. Literalmente falando, ela não queria dar o braço a torcer. Eles queriam, na verdade, algemá-la e sair com ela dali. De repente, olha lá, eles conseguiram. Mas o filho dela chegou junto. Esse aí é o filho dela. Ele está machucado, tem algum problema na perna. E essa mulher era uma médica. O relato de pessoas que estavam lá, doutor Osvaldo, é que essa mulher queria um atendimento prioritário por ser médica. Existem várias testemunhas de Montes Claros. Nós não vamos nos ater a isso, não. Nós só vamos nos ater a abordagem. Porque são dois homens que caíram numa situação de abordar uma mulher. Olha o filho, rapaz. Ele fica desprezado. Mas aí, doutor Osvaldo, prudente ou não, é o que eu quero saber. Porque nessa semana, o Ronda vai falar sobre abordagens policiais. Acontecem a todos os momentos aqui na cidade de Linhares. Não desse jeito, né? Tomara que não. Mas prudente ou não, doutor Osvaldo? Olha só, Zé, é muito difícil a gente comentar uma imagem dessa, porque a gente não tem essa imagem. E outra coisa, nós não temos o áudio. O que me parece, por exemplo, se ela queria um tratamento... Doutor Osvaldo, eu ouvi o áudio e o áudio mostra essa mulher ofendendo e desacatando. E aí, só depois disso, os policiais resolveram chegar junto. Porque o que acontece? É um crime considerado como crime anão. É um crime de competência dos juizados especiais. Essa pessoa, por certo, ao chegar lá de frente à autoridade policial, assinará um termo de compromisso em comparecer aos juizados especiais e vai ser liberada. Então, eu acho que talvez poderia ter sido uma outra abordagem. Por exemplo, está querendo um tratamento... Chamar uma mulher, uma policial, um feminino... Também, uma policial, por exemplo, a gente não sabe qual o problema do filho dela. É um tratamento prioritário que ela quer? Então, o policial ia chegar e ia desautorizar esse tratamento prioritário. Ia dizer, não, vai ser seguida a fila. A senhora aguarde aqui, por favor. Ele não tem... Ele não é idoso. Ele não está... Olha só a imagem, doutor Osvaldo. Ele não está correndo risco de vida. Então, ele vai aguardar as pessoas. Vai ser atendido na ordem de chegada. Ah, mas isso e aquilo, doutor. Olha, a senhora está incorrendo num crime de desacato. Se a senhora insistir, a senhora vai ser presa. Mas o filho está abrindo, doutor Osvaldo. Olha lá, ele segurou o policial. Ele me parece até muito forte. Olha lá. Parece que o policial tentou evitar um confronto maior, porque viu que o rapaz realmente era grande, né? Aí chega o reforço também, que é da segurança. Mas é uma lástima, né? Uma médica, né? E aí você acaba vendo as partes íntimas dela. Tem pouco dos alfão de fora. Será que isso tudo era necessário? Será que realmente... Tem policial feminino, né? De repente, a policial feminina, se ela fosse ao local, ela poderia, digamos assim, acalmar essa mãe e levaria essa senhora até a delegacia. Seria feito um termo circunstanciado e ela seria levada. Mas nós... Então, na sua posição, doutor Osvaldo, que infelizmente nós temos pouco tempo para abordar isso, deveria ser chamada aí uma policial militar feminina? Eu acredito que sim, porque eu não vi ela partindo para a agressão, entendeu? Então eu acredito que poderia... Só verbal. Talvez fosse chamado um auxílio de uma policial feminina ou até mesmo de uma pessoa responsável do hospital. Provavelmente essa pessoa deve trabalhar até nessa unidade, porque ela não chegaria aí e exigiria um tratamento prioritário. Provavelmente ela deve trabalhar. E quero crer que ela trabalhava aí, queria usar a influência e não foi aceita pelos outros pacientes. Pelos outros pacientes. Sabiamente, inclusive. Todo mundo tem que atender a fila, né? Se não é urgência e emergência, tem que aguardar a ordem de chegada, porque senão vai virar baderna. Agora, é lamentável, eu não posso dizer se eles usaram, assim, da força necessária, se era realmente necessário usar de força uma pessoa com custo superior, não me parece que houve agressão física, mas eu não ouvi as ofensas, né? Muitas das vezes você tem que contê-lo. De repente, tinha muitas pessoas aí, Oséias, e se eles não tomassem essa providência, eles poderiam aí acarretar, inclusive, um linchamento, né? dos outros pacientes lá. Porque houve sim, houve sim, inclusive, mas pode deixar o vídeo lá, pode deixar o vídeo. Houve sim uma revolta das pessoas que estavam precisando do atendimento, segundo o que nós apuramos, diretamente de Montesclado. Mas, para finalizar, a abordagem, na sua opinião, deveria ser diferente disso? A princípio, sim, Oséias, só que eu não tenho a fala, eu não tenho o que aconteceu antes. Mas me parece desnecessário, porque ela não agrediu fisicamente, né? E me parece, dois homens para conter uma médica, eu não faria, mas nós temos que se ater ao fato concreto. Nós estamos só vendo uma imagem que nós não iniciamos, né? Será que foi só aquilo ali ou temos imagens anteriores? Houve confronto anterior? Tem imagem anterior, doutor Oswaldo, mas a abordagem está sendo feita aí, ó. Tem uma mulher com a buzanfa de fora, e tem dois policiais homens. É lastimável. Então, deveria ser diferente? Eu acredito que deveria ter sido pedido o auxílio de um policial feminino, porque não me parece que era tão emergente a contenção dela para levar até a delegacia para assinar um termo de compromisso e vir embora. Muito bem. Então, tá legal. Gente, a opinião aqui é de direito e dever, né? Todo mundo tem direito, mas todos também têm os seus deveres. É necessário cumpri-los. Obrigado por ter vindo, doutor Oswaldo. Eu que agradeço mais uma vez, Oswaldo. Valeu. Daqui a pouco de volta, baile funk no BNH. Teve prisão lá e um assalto em São Gabriel. Tem desfecho já. Daqui a pouco eu volto com essas informações. Muita gente interagindo conosco no Facebook, hein? Impressionante. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A nossa produção toda voltada para atendê-los. Isso é ótimo, maravilhoso. Aliás, eu quero chamar a história de um baile funk que terminou em apreensão. Sim, porque é menor aquela história, né? Pode estar fazendo errado, mas a gente não pode dizer que os caras foram presos, né? Quem me ensinou isso foi doutor Oswaldo. Então, eles foram apreendidos. Mas foi para o mesmo lugar. Põe no ar. Ainda estão sob custódia da polícia três menores que participavam de um baile funk no bairro BNH e foram flagrados com entorpecentes. De acordo com a polícia, o GAO fazia patrulhamento de rotina na Avenida Luiz Cândido Durão, quando avistaram três jovens em atitudes suspeitas. Não demorou muito para que os policiais encontrassem material entorpecente com eles. Foram R$ 1.500,00 em dinheiro que, segundo a polícia, era oriundo do comércio de drogas. Além do dinheiro, foram apreendidas três buchas de maconha, nove pinos de cocaína e cinco papelotes também de cocaína. Na delegacia, os menores afirmaram que a droga era para consumo próprio. Os acusados chegaram na rua em duas motos. Os donos dos veículos foram liberados. O dono da festa, que acontecia em uma residência da rua Luiz Cândido Durão, se apresentou na polícia e também é menor de idade. Ele disse que não havia controle para fiscalizar a entrada de bebidas e drogas no evento. Todos foram apreendidos e possuem passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. Pois é, foram todos parar no mesmo lugar, foi o que eu disse. Agora, em São Mateus, o roubo de pimenta está preocupando quem cultiva esse tipo de plantação. Os bandidos se aproveitando do alto preço da saca de pimenta, do quilo da pimenta, estão, na verdade, vitimando essas pessoas. Quem vive desta função importante e que tem dado um bom dinheiro também. A Ângela Benevides. Vamos chamar lá em São Mateus. A Ângela Benevides, me conta. Olha, já há um tempo que a gente vem falando sobre o número de assaltos, de roubos, que tem acontecido nas propriedades rurais aqui do município de São Mateus e municípios vizinhos. A ação dos criminosos, a intenção deles é levar a pimenta do reino, que nesse momento está num preço, assim, muito bom, está supervalorizada no mercado. Dessa vez, foi no município de Jaguaré o assalto. Uma família foi posta de refém. Por algum tempo, eles mesmos, as vítimas disseram isso, que a ação toda dos criminosos durou bastante tempo e durante todo o período eles ficaram com a arma apontada para a cabeça deles. Tudo começou na comunidade de São Judas Tadeu, na zona rural do município de Jaguaré. Cinco homens encapuzados e fortemente armados, eles quebraram o cadeado de entrada da propriedade, fizeram a família de refém, pediram a chave do galpão e também do caminhão para poder levar as 31 sacas de pimenta, cerca de 1.600 quilos, em reais, pouco mais de 30 mil reais. Eles tentaram ligar o caminhão, não conseguiram, levaram então toda a pimenta em um trator. E ainda depois que o trator saiu, dois ainda ficaram com as vítimas para poder esperar o trator tomar uma distância maior para não dar tempo de chamar, de pedir por ajuda. Na hora de sair, eles trancaram a mãe e filho, que é até um deficiente físico, eles trancaram todo mundo no quarto e abriram fuga numa moto. A polícia foi acionada através do irmão da vítima, que por acaso apareceu na propriedade. Eles seguiram os rastros deixados pelo trator e numa propriedade mais à frente, eles encontraram o trator e a pimenta do reino que estava escondida em uma plantação de cacau. A polícia conseguiu até identificar, localizar os indivíduos, mas eles abriram fuga e não deu tempo de capturá-los. Mas toda a pimenta do reino furtada, 1.600 quilos, roubada na verdade, quanto outro ator foram capturados, foram resgatados pela polícia militar e entregues aos proprietários. Uma moto que foi utilizada na fuga, essa moto era roubada, ela foi entregue às autoridades policiais. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Ângela. Então, a pimenta, ela é vendida por quilo, né? Vamos deixar claro, é por quilo. E o quilo da pimenta está lá em cima. É por isso que os caras querem roubar, né? Mas aí a polícia chega rápido. Só que não é o primeiro caso. Eu já chamei a Ângela lá de São Mateus, onde há vários cultivos da pimenta, pelo menos umas três vezes aqui no nosso programa. Então, os bandidos estão querendo mesmo. Todo cuidado é pouco. Agora, quer saber de um bandido audacioso que acabou, um deles acabou se dando mal? É o caso de um assalto que aconteceu em São Gabriel, que eu mostrei na semana passada, já na Record News. E agora eu vou mostrar aqui no nosso programa. Um dos assaltantes foi preso. A história, no Honda. O paradeiro do carro deste empresário ainda é um mistério para a polícia. Na semana passada, a vítima estava no centro de São Gabriel da Palha por volta das 22 horas e 47 minutos, quando foi surpreendido por bandidos. De acordo com imagens de um circuito interno de segurança, o empresário conversava com uma pessoa e não percebeu que estava sendo vigiado. Num dado momento, dois homens se aproximaram e efetuaram o assalto. Com uma arma apontada nas costas, a vítima entregou tudo que tinha no bolso. Deu também a chave do carro para os bandidos, que desapareceram. Desesperado, o homem chamou a pessoa com quem estava conversando. Pergunta a ela se tinha visto alguma coisa. A mulher disse que não. E aí, a polícia entrou em cena. Depois da divulgação das imagens, buscas foram feitas para encontrar os ladrões. O acusado, que dá suporte ao jovem da abordagem, foi encontrado e está preso. Trata-se de Jorge Antônio Cance Filho, cuja idade não foi revelada. Sem esboçar reações, Jorge recebeu voz de prisão na última sexta-feira e imediatamente foi levado para o presídio de Colatina. Para os delegados que cuidam do caso, ele não soube dizer qual foi o paradeiro do companheiro, que continua foragido. As buscas seguem para encontrar o assaltante e o carro da vítima. Pois é, casos que ainda acontecem aqui no norte do estado. Gente, daqui a pouco, daqui a pouco nada, não é? Eu estarei já no Ronda do Rádio, todos os dias, de segunda a sexta, eu estou no Ronda do Rádio. O Ronda de hoje fica por aqui, Ronda na TV. Amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir, estaremos de volta. Eu conto com a sua audiência. Não deixe de dar uma passadinha no Facebook do Ronda na TV. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.